Por que sentimos frio quando estamos com febre? Quando o nosso corpo está bem quente da febre, por que nós sentimos frio? Primeiro, precisamos entender a razão. Por que nós sentimos febre? A febre funciona como um alarme de que alguma infecção, seja por vírus ou bactéria, estarão atacando o nosso organismo. É aí que ela entra em ação, nos avisando e tomando ações preventivas para isso. Assim, é acelerado a produção de anticorpos que irão combater a doença. Essa atividade é intensa e nosso organismo para isso aumenta a nossa temperatura. E a sensação de frio acontece porque o nosso corpo começa a perder calor de modo muito rápido. No momento que os vasos sanguíneos da nossa pele começam a se dilatar, eles irradiam assim mais calor para fora do nosso corpo. E isso faz com que nós sintamos frio. Outro fator importante é que quando nós estamos com febre, nós suamos muito, nós transpiramos muito. E ao evaporar o suor, a transpiração na pele, nós também sentimos frio. De qualquer forma, é bom saber que a febre é uma situação de alarde, ou seja, um alarme muito poderoso que nós temos em nosso organismo. E olha, funciona muito. Sabia dessa então por que nós sentimos frio quando estamos com febre? Tá aí a resposta.